Fala galera, aqui quem está falando é Tiki Pra trazer pra vocês galera Mais um vídeo aqui de Braxford 2016 Pedindo desde a vocês, se inscreva no canal Deixe seu like, compartilhe Aí nas redes sociais galera É isso aí galera, estamos aqui na liderança Com 76 pontos Seguido aí do time do Barcelona Com 72 Faltando 4 rodadas Aí para acabar o campeonato espanhol E vamos pegar Aqui o time do Real Sociedade Vamos tentar E se segurar aí na liderança Até o término aqui do campeonato E esse galera, sim E aqui sobre o Braxford galera Eu não sei, eu acho que vou trazer só esses 4 jogos Vou passar um tempo aí Sem trazer aqui o Braxford Porque já há 3 temporadas Que eu já trago aí o time do Braxford O campeonato Braxford Vou aí em busca de Novos jogos galera, eu acho que vou trazer Jogo de Android, o que vocês acham? Não sei, se vocês gostaram também Jogo de Android Tem vários jogos aí de futebol também de Android Tem 8 jogos também bons E sem ser futebol Agora tem outro jogo em massa também Posso trazer de guerra Posso trazer, eu não sei Vou ver Um jogo que me agradar Eu posso trazer aqui do canal O que vocês acham? Deixem aí no comentário Se vocês tiverem sugestões de jogos Pode deixar aí que eu trago Eu trago É isso aí, fau Bora focar aqui no nosso campeonato Vamos pegar o time do Real Sociedade E vai ser aí fora de casa Vou jogar aqui de vermelho Não tem ninguém cansado aqui Deixa eu ver aqui, vou tirar aqui Godinho que está cansado Bora botar aqui Gimenez Vou deixar a Godinho aí no banco E é isso aí Só essa mudança aí Para ver que o meu campo Não sei se esse é o time reserva Não, hein Tem aqui um jogador reserva O que é isso aqui? Bora ver aqui Foi na última partida aqui Vou botar aqui Nignes Está no banco Tem que ser titular Carrasco, Velasco e Godinho E é isso aí Só essa mudança mesmo aí Agora está sim o time titular Só está faltando aí Nignes Bora recuar aqui Sabe que E é isso aí Só essa mudança Vamos para o jogo aí Contra o time do Real Sociedade E vai ser aí fora de casa Um jogo difícil, galera Tem que torcer lá para o Barcelona perder E é isso aí Vamos, vamos E é isso aí, galera 0x0 aqui por enquanto Contra o time do Real Sociedade Fora de casa O Barcelona está empatando 1x1 ali E pode ser um gol ali Não 0x0 aí por enquanto No primeiro tempo É isso aí, galera Final do primeiro tempo Tem uma machucada ali E Lara Mendy 9x4 aí do time do Real Sociedade Bora mudar aqui na zaga Vou botar aqui Lucas Hernandes Para recuar aqui Deixa eu ver se Lucas Hernandes De esquerda Está bom aí E No meu campo Bora botar aqui no meu campo Aqui Augusto Vamos deixar um pouquinho Mais um pouco ali Vamos aí para o segundo tempo 0x0 a partida Olha aí a Golden ali Bora empatar a partida É a gol da gente Ele coloca Olha lá Hoje eu tiro ele Ele faz o gol de empate E ele vai sair Agora eu vou botar aqui Aqui Augusto Fernandes E bora botar aqui Gabi É isso aí Bora botar Gabi aqui Ou não Não sei Vou deixar ele aí Mais um pouco Vou botar aqui no ataque Vou tirar Gris Vamos botar aí Gameiro Vamos aí para o segundo tempo E a gol deles ali Do Real Sociedade 2x1 Barcelona está ganhando A partida Lá fora de casa É isso aí galera Perdemos aí Para o time do Real Sociedade Estamos a um ponto Só aí na liderança Um ponto só aí Na frente do time do Barcelona Bora pegar aqui O time agora Do time do Olás Palmas É isso aí galera Vamos que vamos Bora ver aqui Nosso time aqui E não tem ninguém cansado Só um pouco cansado Vou tirar aqui Vou botar aqui Alex Telles E vou botar aqui também Cadê aqui Temos aqui o Shida Vou deixar aqui o Shida No banco E é isso aí Só essa mudança aí No time Vamos para o jogo Contra o time do Olás Palmas Vai ser dentro da nossa casa Dá para a gente ganhar Vamos jogar aqui De amarelo É isso aí Vamos E é isso aí galera Galera Zero a zero aqui por enquanto Contra o time do Las Palmas Pode já sair um gol ali E a gol da gente aí Coque de falta Mais um gol Já sai mais um gol E a gol da gente ali Nignes 2 a 0 De cima do Las Palmas O Barcelona está ganhando De 1 a 0 Para o time do Valencia Estamos jogando bem Bora ver aqui Vou tirar aqui na laterais Não Vou tirar aqui meu cão Vou tirar aqui Gaitan Bora botar aqui Gabi E é isso aí Só essa mudança por enquanto Tá cansado de Carrasco Mas vou deixar aí mais um pouco Vamos aí para o segundo tempo 2 a 0 para a gente Bora Valencia Faz um golzinho ali Fazemos mais um gol ali Contra o time do Las Palmas 3 a 0 Bora Cadê Cadê Valencia Só fiz um golzinho A gente está ganhando de 4 a 0 Estou interessado aqui no jogo do Barcelona 5 a 0 para a gente E é isso aí O Barcelona ganha aí de 2 a 1 Para o time do Valencia E estamos ainda na liderança com o ponto Vamos pegar aqui o time do Real Valadolich É isso aí Vamos que vamos Penúltima partida aí do campeonato Pela 37ª rodada do campeonato espanhol Temos o Nishfalque no elenco Bora ver aqui o que a gente pode fazer Vou botar aqui Gamero É isso aí galera Só fiz umas mudanças Botei esse Manquilo Botei aqui Angel Correa Botei Gamero E esse Lucas Hernandes E o resto é tudo titular Vamos que vamos A encontra do time do Raio Valecano É isso aí Vamos que vamos É isso aí galera 0 a 0 aqui por enquanto Fora de casa Contra o time do Raio Valecano O Barcelona já está ganhando a partida ali 0 a 0 aí no primeiro tempo Não estamos vendo Não está bom galera A gente tem que fazer gol aqui Bora botar aqui esse Emiliano Velasquez E aí é isso aí Só essa mudança aí Ele é direita Aí eu vou deixar ele aí mesmo Aí vocês vão para o segundo tempo 0 a 0 aí contra o time do E agora a gente ele coque Abre o placar 2 a 0 aí Emiliano Velasquez Estamos conseguindo a vitória Bora fazer uma mudança aqui no meu campo Bora botar aqui Tomas É isso aí Vamos para o restante aí do segundo tempo O Barcelona está ganhando também De 3 a 0 Em cima do Sporting Gijo Foi expulso o jogador deles ali Vai acabar a partida 3 a 0 aí para o time da gente Manquilo Estamos aí na liderança Última rodada aí do campeonato Espanhol Vamos que vamos Encontra o time do Valencia Esse jogo difícil galera Jogo difícil Ele está em 17º colocado Vamos que vamos aqui Bora ver aqui o nosso time Nosso time Bora botar aqui o time titular Bora vir aqui logo aqui Para não demorar muito Bora botar aqui no banco aqui Temos um zagueiro Um lateral Bola botar aqui no lateral Selex E é isso aí Temos aqui Ninguém descansar Mas vou deixar ele Vai jogar E Valsky também está cansado Mas vou deixá-lo ele aí No segundo tempo Eu tiro Vamos que vamos Encontra o time Do Valencia Deixa eu ver aqui Eu vou Deixa eu recuar aqui Vou começar aquele Esse Lucas Velasco Que jogou bem Fez um gol Vou jogar com ele O Gimenez vai ficar aí no banco É isso aí galera Vamos que vamos aí Contra o time do Valencia Jogo pelo título Do campeonato espanhol Vamos que vamos É isso aí galera 0x0 aqui por enquanto Contra o time do Valencia Gol do agente Ele e Valsky Abriu para cá 1x0 aí no primeiro tempo Estamos conseguindo o título 2x0 aí Valsky O Barcelona está ganhando aí De 1x0 para o time do Alaves 3x0 aí Ferreira Carrasco Estamos com o título Já galera Já era galera Já somos campeões aí Da La Liga do Campeonato Espanhol Bora botar aqui Alexi Telles E Quem vai levantar Esse caneca aí Deixa eu ver Eu acho que vou deixar aqui Com o Coque Ou não Vou deixar em Grisma Grisma vai levantar O caneca aí Deixa eu ver O que eu vou botar aqui No meu campo aqui Augusto Fernandes E é isso aí Só essa mudança Vou botar aqui Vai bater falta Vamos para o segundo tempo 4x0 aí para a gente Ferreira Carrasco Essa galera Somos campeões aí Da La Liga do Campeonato Espanhol Pelo menos um título aí Na temporada para a equipe Essa galera Somos campeões aí Da Liga La Liga do Campeonato Espanhol Com 85 pontos O Barcelona com 84 Um jogo aqui Foi frenético Essa liga Conseguimos um título aí Na última rodada Do Campeonato Espanhol E aí O Real Madrid Só conseguiu a classificação Para a Eurocopa E assim Vamos que vamos aqui Bora ver os campeões Campeões aí Do Brasil Aqui foi o time Do Palmeiras Com 76 pontos A Série B Que subiu Aqui está Que subiu Foi o Botafogo O Figueirense E o Atlético O Goiano E esse O Havaí E o Espanhol A gente Foi a gente campeão Bora ver o campeonato italiano Pela Série A O Cagliari Que a gente começou lá No Cagliari Caiu aí Para a Série B Novamente E a Juve Foi campeão aí É isso aí Vamos que vamos aqui Vamos passar aqui E aí galera O Barcelona aí É campeão aí Do Mundial de Clubes Em cima aí Da Ponte Preta Inacreditável A Ponte Preta Chegou aí Passou aqui Para decidir Me estranho O Barcelona Passou aí Pelo time aí Do CS Stafford Não sei o que E Consagrou aí Campeão O Barcelona Conseguiu Três títulos Na temporada E esse aí Aqui tem uns Bocados de Clubes Chamando a gente Aí mano Vamos para nenhum desses Temos aqui O Atlético Não Não vou nenhum Para nenhum desses aí Vamos pular aqui Aí tem uns Títulos Dos times Aí o Barcelona O Palmeiras Cadê o Barcelona Cadê o Barcelona Deixa eu ver o Barcelona Aqui logo O Barcelona aí Foi campeão aqui Da Mundial de Clubes Foi campeão aí Da Liga dos Campeões Foi campeão Da Copa Da Espanha Esse aí Bora ver Com o melhor time Aqui da Espanha Que foi A gente está Temos aqui Um, dois, três, quatro, cinco Cinco jogadores Da gente No time Tem o Black Aqui Seis jogadores Da XGV A gente está aí No time Do mês No campeonato Espanhol Aí vocês vão Que vão Aqui Os campeões Estaduais Dos estaduais Esse aí Vamos pular aqui E esse aí Galera Foi isso aí Estamos aqui Com 79 milhões E eu vou deixar Para vocês Galera Vou deixar Para vocês O que vocês acham Continua aqui Com nossa série Do Brassfoot Ou finalizo Por aqui Passa um tempo Sem trazer aqui Porque três temporadas É muito Três temporadas Foi três Ou foi duas temporadas Do Brassfoot Estou aí Trazendo aí Só que é Meninji Eu acho que Finalizando aqui Eu posso trazer Um jogo diferente De meu dia Todo meu dia A gente pode trazer Um jogo diferente De segunda Sexta Vou deixar Para você Galera Se vocês Houver um jogo Bom Para eu trazer Pode ser de PC Mas que rode Seja um jogo Flaco Porque meu PC É muito fraco E um jogo De Android Quem sabe é vocês E é isso aí galera Vou ficando Por aqui Pedindo Deixar vocês Se inscrevam no canal Deixem seu like Compartilhem Na rede social Galera Tivemos seus amigos E até o próximo vídeo Fui Deixem seu like Deixem seu like Deixem seu like Para o Tive Tive Olá Tive